Olá! Você já ouviu falar na maior plataforma especializada em negócios imobiliários para o agro? Conheça a Multi Agribusiness, uma plataforma digital com grande portfólio de fazendas em todo o país. E você, investidor, vendedor e corretor, nós cuidamos de toda a parte burocrática, financeira e jurídica das negociações. Tudo isso para que o seu tempo seja gasto com o que realmente importa. Além disso, temos a consultoria especializada para cada perfil de investimento. Aliamos tecnologia, expertise de mercado e o mais importante, o amor pelo campo. Porque somos Multi Agribusiness.